Oi, e aí? Gostou da aula? Você não veio nem falar comigo depois? E aí, professora, beleza? Não, pode me chamar de Bia. É que eu tive um probleminha depois da aula e eu não consegui falar com você, foi isso. E eu vi quando a gatinha te puxou pra fora da sala. E aí, gostou da experiência? Gostei. Mas, sinceramente, eu prefiro um futebol, sabe? Botou dois goleiros pra cada lado, onze jogadores em campo e uma bola, eu me sinto muito mais em casa. Você é uma figura, sabia? Quer uma carona? Você tem pra onde? Vamos, eu te deixo em casa. Tudo bem. Mas olha só, vamos manter o nosso pacto de você não falar nada que eu sou viciado em chocolate, hein? Muito bem. Vambora. Rui, a professora de dança é mó barata. Flavinha, meu coração, meu amor. Eu já te pedi mais de mil vezes pra você bater antes de entrar, não pedi? Rui, o que você tá escondendo aí? Eu? Aqui? Nada, não. Por quê? Eu vi você escondendo alguma coisa. Flavinha, material de trabalho, coisa minha. E para de ser intrometida, enxerida, tá bom? Olha aqui, Flavinha, minha querida. Eu amei. Adorei saber que todos gostaram muito da professora. Ela foi muito bem recomendada. Mas agora você cai fora, dá licença que eu tenho um monte de coisa. Aqui tá bom. Eu moro logo ali na esquina. Por quê que você não dá uma passada lá em casa e moro sozinho? Você? Sozinho? Quer dizer, tem dois vagabundos que moram comigo lá em casa. São dois amigos meus que tão lá. Tão lá morando de favor, entendeu? Um deles é aquela figura desagradável que tava lá na sua aula. E os seus pais? É, eu moro sozinho já faz um tempo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa assim, muito independente. Tá bom. Um dia eu apareço pra te fazer uma visita. Beleza. Por que que você não dá uma passada hoje lá na abertura do Rádio Cautinho? Eu não sei nem onde é o Rádio Cautinho, mas de repente eu apareço lá. As meninas me chamaram pra ir também. Beleza, eu vou tá lá. Tá bom. Tchau. Foi um prazer te conhecer, viu? Você é um gatinho, sabia? Você também. Vai ser um prazer fazer sexo com você. Quer dizer, desculpa, valeu, gostosa. Não, obrigado pela boate. Não é isso, né? Eu quis dizer carona. De nada. De nada, né? Carona. Tchau. Tchau. Bia, você... Você é demais. Olá. Oi. Vai, cadê a Juju? Ela já foi dormir. Ah. E aí, como é que estão as coisas? Mais um dia de cão, Tatuí. Não é possível, não é possível. Será que... Será que a gente não consegue ter um minuto de sossego nessa vida? Quando a gente morre, tente. O que é? Eu falei alguma coisa errada? Tá na hora do senhor ir pra cama. Pode ir. Eu não tenho cama, Tatuí. A partir de hoje você vai dormir aqui na garagem. Eu comprei um colchãozinho pra você. Valeu, Tatuí. Isso é gente fina mesmo. Também tem televisão? É. Tudo bem. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Olha, a lista de assinaturas já tá quase completa. Amanhã já dá pra entregar pro HO. Olha, Tatuí, eu... Eu tava pensando, sabe? Eu acho que eu... Que eu vou falar com o advogado. Eu... Eu pretendo entrar com uma ação contra ele. Isso. Vamos lutar até o fim. Vamos vencer essa parada. Você vai ver. Ai, Tatuí, olha... Obrigada mais uma vez, tá? Eu... Ai, eu não sei. Eu não sei o que seria de mim sem você. Eu vou ver se esse garoto foi dormir mesmo. Eu já volto. Ó, você devia adotar esse menino de vez, sabe? Ele já é quase teu filho, né? Meu não. Nosso.